É galera, parece que foi ontem que eu cheguei aqui no Irmandade, e se a nossa série aqui no canal fosse uma pessoa, ela teria atingido a maioridade hoje. Pois é, a gente acaba de chegar no episódio 18, e durante esses 18 episódios, eu acho que eu fiz bem umas 18 construções? Não, mas se pá umas 15 sim. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como é um dia normal aqui na Irmandade, se é que existe esse tipo de coisa. Vamos dar uma passada pelos nossos projetos pra relembrar tudo que a gente fez, vamos verificar tudo que ficou pendente pra gente trabalhar nos próximos episódios, e vamos dar uma olhada também em algumas coisas secretas que eventualmente estão por aí, que os outros participantes fizeram e talvez vocês não tenham visto. Então, bora! Uhul! Bom, a gente pode dizer que essa área aqui é o cantinho do Elcor, né? Tem a minha casa, a minha loja, o Eevee, e tinha o nosso Charmander que virou Charizard no episódio anterior. A gente tem um problema pra resolver, essa é a primeira pendência que a gente tem que anotar no nosso caderninho, que é devolver o cabelo pro nosso Mini. Além disso, a gente também tá com uma pendência de colocar as cabeças dos outros participantes aqui. Eu tinha dito, galera, que eu queria fazer uma fábrica de cabeças. Eu ainda quero fazer uma loja de cabeças customizadas aqui no servidor, porém, isso não é tão simples assim, gente. Conseguir cabeça dos players é relativamente desafiador. Bom, falando em player, eu li nos comentários que... Temos mais pedidos de Mini aqui. Vamos dar uma olhada juntos? Caraca, gente, eu preciso levar esses diamantes pra casa. Peraí, tem 25. E 5 pedidos. Mini Mini LGGGJ espalhado por tudo que for da SEM. Peraí, peraí, peraí! Isso não é um pedido de Mini, gente. Isso é mais um chamado do nosso amigo LGG pra trollar algum dos outros Irmandarders. É, eu não sei falar Irmandarders, relaxa, gente. Eu sempre falo errado. Mas o que importa é o seguinte. A gente vai trollar a crocodila da SEM de novo. O problema é que espalhar Mini por tudo que for da SEM não é uma tarefa tão simples, porque até onde eu sei, a SEM tem duas propriedades aqui na Vila Várzia. Mas a gente já vai passar por elas, porque... Esse meu tour pelos projetos do Elquinho vão nos levar até uma das propriedades dela. Ou melhor, até as duas. Seguindo aqui pelo nosso passeio, nós temos o Baby Warden, que será a entrada do nosso minigame da cidade antiga. E vocês comentaram que o LG também tá querendo fazer uma cidade antiga, certo? Se vocês quiserem ver a cidade antiga do LG, mano, vocês têm que bater a meta de like lá no vídeo dele. Ele pediu 20 mil likes. A nossa meta de like já foi batida. Eu vou conversar com ele, mas eu acho que teremos dois minigames. Porque a minha ideia de minigame provavelmente vai ser bem diferente da dele. E o legal é vocês verem a interação entre os participantes aqui. Então não tem problema se tiver duas coisas com o tema de Warden na Vila Várzia. É até legal, porque é um tema que tá em alta, né? E vocês estão bem curiosos pra saber mais sobre Warden. E como a gente vai interagir aqui, simulando essa coisa do Warden perseguindo os jogadores. Voltando aqui pra área pavimentada, o Eevee, vocês estão ligados no que ele faz. Inclusive, vamos anotar aí, mais uma pendência. Eu vou trocar o ataque do Eevee. Ele não vai mais fazer cocô. Porque quem não sabe, o Eevee faz cocô, né? É aqui, ó. Vai, Eevee, faz cocô. Tá vendo? O Eevee, ele faz bastante cocô aqui. Inclusive, é um cocô bem útil pra construir. O bloco de lã é muito útil aqui na Vila Várzia. Mas a ideia é tirar esse sistema de fazer cocô e transformar num ataque do Eevee. Que é o ataque do Swift. Que eu não lembro como é o nome em português, mas é quando ele, tipo, lança estrelas, entendeu? A gente pode fazer fogos de artifício em formato de estrela. Inclusive, isso foi sugestão de um inscrito aí nos comentários. Muito obrigado pelas sugestões que vocês mandam. Ajuda demais, gente, a produzir o episódio. Bom, vamos continuar aqui, que ali na frente tem mais uma coisa pra mostrar. Tem a casinha de cachorro que eu fiz pra Nogal, que foi um dos sorteios da nossa loja surpresa. E eu me arrependi de uma coisa, gente. Quando eu coloquei essa placa pra Nogal descer, e a gente até espionou ela entrando aqui, eu deixei uma coisa pra ela lá embaixo. Quem viu o vídeo sabe que eu deixei uma headstone. E, mano, era muito melhor se eu tivesse deixado um monte de cacto. E aí sim seria uma trollagem digna. Porque vocês sabem que a Nogal adora cacto. Inclusive, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem um cacto gigante de sombreiro que eu tô querendo fazer pra ela, mas eu ainda não tive oportunidade. E essa trollagem, sim, vai ser engraçada. Mas deixa pra lá, ninguém sabe. Não contem pra ela nos comentários. Bom, saindo do cantinho do Elcor ali, né? A gente passa pela nossa casa, que foi presente do house. E a nossa casa, ela tá virando um depósito de itens. O que nos leva a mais uma pendência do Elquinho, que é a minha casa nova. Ou melhor, ela já está lá. Mas assim, a nossa sala de baús. Que pode estar dentro da casa nova, ou pode ser uma nova construção. E eu quero fazer uma nova construção, que vai ser um axolote gigante. A minha sala de baús vai ser dentro de um axolote. Isso também foi sugestão de vocês no comentário. Então logo, logo essa casa aqui vai de base, mas só depois o nosso axolote fica pronto. E aí a gente vai se mudar. Uma vez que a gente tenha se mudado e já tem a nossa sala de baús, esse terreno aqui eu vou usar pra fazer o edifício Elcor. E aí eu conto pra vocês o que vai ser esse edifício mais pra frente. Bom, aqui dentro vocês sabem que eu tenho a minha plantaçãozinha inicial. Acho que isso eu fiz no primeiro episódio. E a gente também tem mais uma coisinha, que é a nossa farm de abóbora. Que tá sendo muito útil não só pra mim, mas pra vários outros participantes pra gente conseguir esmeraldas. Inclusive, a gente tem que aumentar a produção disso aqui, se a gente não for fazer logo com o Delete, a farm oficial, lá na área das fábricas. Seguindo por essa área da praça, galera, que ficou muito legal depois da reforma que o Pedrux fez aqui na vila, a gente tem mais um projeto do Elquinho, que é a loja do Fusca Azul. E eu acho que ninguém usou essa loja ainda pra brincar de Fusca Azul. É legal de fazer isso numa hora que tiver bastante gente online. E aí, a pessoa fica invisível e sai socando os amiguinhos. A galera andou ficando invisível aqui com as minhas poções pra cometer outras trollagens e atividades ilícitas aqui no servidor. E falando em loja, gente, tem uma caixa de gorjeta. Será que tem dinheiro lá? Vamos ver, né? Vai que... Caraca, moleque! Gente, só nesse vídeo. 48 diamantes. Tá vendo? É bom ser um empreendedor aqui na Vila Várzea. Seguindo pra esse lado, nós temos mais obras do Sr. Elquinho. Nós temos a reforma da casa do Apu, que, mano, eu particularmente adorei. Como ficou a casa e como ficou o bloco, né? De trapdoor. Pedruquinho ainda está ali careca. Eu vou resolver o problema de falta de cabelo de todos os bichinhos aqui. Vocês estão vendo que tem outras trollagens, né? Que estão aparecendo aqui, que vocês têm que passar no canal da galera pra descobrir. Eu não vou ficar virando a câmera pra não mostrar muito. Mini spoilers pra vocês são inevitáveis aqui na Vila Várzea. Tem a nossa loja, gente, de surpresas, que está fechada há um bom tempo, né? Eu preciso atualizar isso porque deu muito bom isso aqui. Eu quero vir aqui na parte de cima e vamos resolver uma pendência, que é o sistema de sorteio, que a gente vai ter dispenser bom e dispenser ruim. E aí a gente vai poder trollar ou dar presentes pras pessoas, dependendo do quanto elas pagarem. E tem mais uma pendência que eu quero mostrar pra vocês, que tem a ver com o pagamento do House, que é aqui, ó. Nerd House. Tem muita pedra que ele deu e essas pedras todas, junto com um tanto de pedras que eu tirei das montanhas ali pra fazer meus projetos, vão virar uma grande estátua de um viking lá na Vila Viking do House. Eu queria pedir pra vocês que estão acompanhando a Irmandade aqui no canal, ou que são mais fiéis, pra montar uma listinha aí nos comentários de todas essas pendências que eu tô falando que eu ainda tenho que fazer. Porque tudo isso vai virar vídeo pra vocês. E se tiver muita pendência, vai ter muito vídeo. Saindo aqui da loja surpresa, galera, nós temos um novo, um novíssimo Charizard Shine, que o Elquinho fez aqui para embelezar o minigame do LG, que inclusive o LG tá pensando em reformar esse minigame. Acho que vai ficar bem interessante aqui, por enquanto, esse Charizard. Mas se ele reformar o minigame, talvez aqui seria melhor ter um outro bicho. Uma coisa mais Warden, quem sabe? A gente pode reformar se ele quiser. E esse Charizard, gente, ele é o Shine, tá? O Shine não é o Mega. O Mega tem fogo azul. O Shine não. Vocês estão ligados que o Charizard não é o primeiro Pokémon que eu fiz, né? A gente fez o Eevee, o Charmander e o Squirrel, que a gente vai passar por ele daqui a pouco. Ah, e eu esqueci de um detalhe, mano. Eu falei que tinha os projetos da Sam. Inclusive um deles deve estar por aqui. Eu acho, pelo menos, que estava por aqui. O crocodilo da Sam virou uma topeira. E graças à atividade trolladora da Senhorita Ayu. Se vocês viram no vídeo dela, vocês sabem onde está o crocodilo. Eu não vou conseguir achar ele aqui não, até porque eu não quero ficar cavando o chão. E a Samara tem que encontrar o crocodilo dela, não eu. Mas pelo menos em relação ao crocodilo não tem nenhuma pendência. A gente também tem uma outra obra do Elquinho, que também foi fruto da loja surpresa, que é a casa do Knight. Inclusive, tem um tutorial dessa casa no meu canal secundário, tá? O link pra ele tá aí na descrição. E eu amei essa casa. Mano, é linda. Ela é pequenininha e é uma casa moderna que eu me orgulho muito de ter projetado. Vamos aproveitar e dar uma xeretada aqui pra ver se o Knight tá usando os baús dela. Ah, ele tá sim, ó. Isso aqui é a galinha que tinha aqui em cima. Pelo visto o Knight vai ficar trocando o bicho que ele coloca em cima da casa dele. E sim, galera, temos uma pendência em relação ao Knight, não necessariamente relacionada com essa construção. Mas o Knight me pediu um Mudikip, que é um Pokémon. Eu tô devendo já faz uns dias, tá na hora da gente fazer, né? O Mudikip é bem fofinho, vocês conhecem o Mudikip? Bom, finalmente chegamos aqui a um projeto da Samara, a casa tridente. Que está trollada, por sinal. Eu não sei se ela já viu, eu acho que não. Mas tem uma trollagem um tanto quanto medonha, então eu não vou chegar nem perto. Eu queria, na verdade, fazer uma trollagem com a Samara envolvendo o Squirrel. Eu ia simplesmente fazer ele cuspir água. Vai, Squirrel, cospe, jato de água! Aê! E aí, infelizmente, essa água ia inundar a sala de baú da Samara. Bom, essa era a minha ideia, ainda não coloquei em prática. Vocês podem anotar como uma pendência aí, se vocês quiserem. Seguindo pra cá, nós temos mais um projeto do Elquinho, que é a Casa Cocô. Que também foi fruto lá da nossa loja surpresa, que tá atrás do golinho do House. E eu gostei muito, foi a minha primeira construção mais moderninha aqui do servidor. E, mano, teremos mais. A Casa do Apu já é mais moderna. A Casa do Night é mais moderna. A loja do Fusca Azul é moderna. A loja de Minis é moderna. E a minha casa é moderna. Caraca, mano, eu tô fazendo muito moderno nessa série. E, finalmente, se eu não me engano, meu último projetinho, ou pelo menos a última construção aqui, foi o Mini do Apu. Que tá nessa área mais afastada da Vila Várzea, né? Então, assim, gente, eu tenho projetos na Vila Várzea inteira. Tô até impressionado, cara. Pouco tempo e muitos projetos. Eu esqueci de contar por quantos nós passamos. Me ajudem aí contando quantas construções eu já fiz na Vila Várzea. E, gente, teve um outro projeto que eu fiz, que foi a trollagem na Torre do Night. Quem viu, viu aqui no canal. Ou, talvez, quando o Night tirou a trollagem. Mas durou muito pouco, ele foi muito rápido, cara. Eu enchi a torre dele de terra, a pedido do LG. Foi a primeira trollagem que eu fiz pro Lajota. E agora a gente vai ter uma nova trollagem, em breve, que envolve encher as coisas da Sam de mini-LGs. Bom, a gente, então, tem que trabalhar em alguns projetos, como eu pedi pra vocês elencarem aí na lista de pendências. E um desses projetos é o minigame do Orden. Só que, gente, pra fazer ele, eu vou precisar fazer um projeto antes. Ou melhor, dois. Eu vou precisar de uma farm de Blaze e de uma fábrica de poções. Porque o meu minigame vai ser totalmente baseado em sorte, tanto para o Orden, quanto para os fugitivos. E essa sorte vai depender de quais poções eles vão conseguir em totens. Que vão estar espalhados pelo cenário. Ou melhor, pela arena, galera. Porque vai ser uma arena e os outros jogadores vão poder assistir o que tá acontecendo. Vai ser bem legal. Eu queria, inclusive, sugestões de como eu posso fazer uma loja de poções interessante. E tem uma pergunta muito importante que eu quero que vocês comentem aí. Vocês acham que a loja de poções deve ser algo mais lúdico e ficar na Vila Várzia? Ou eu devo, finalmente, produzir algo mais sério pra gente fazer aqui na área das fábricas? Essa área ainda tem bastante espaço vazio. E dentre as coisas que eu gostaria de fazer aqui, estão uma loja de concreto, uma loja de cabeças customizadas. E a gente poderia já começar com a loja de poções. Bom, eu vou contar aqui pra vocês em off. Espero que o Apu não escute. Mas eu tenho o projeto de uma prefeitura encaminhada. Ela é bem bonita. Mas vocês sabem que a prefeitura pode trazer uns probleminhas aqui pra nossa série, né? Eu acho que eu já passei por todos os projetos e comentei com vocês praticamente tudo que tá na minha cabeça que eu gostaria de estar fazendo aqui no Irmandade. E o mais legal é que ao longo desse passeio, a gente acabou voltando pro que seria o meu primeiro projeto, né? Eu ia fazer uma coisa aqui e eu acabei levando a loja surpresa lá pra Vila Várzia. E eu sei que a nossa lista de pendências tá bem grande, então não vamos só ficar passeando não. Vamos pegar de volta os cabelos, vamos tirar a nogalzinha aqui da quebrada e tirar da nossa listinha de pendências pelo menos alguma coisa já no vídeo de hoje, né? Olha, galera, eu não concordo que a mini nogal não faz parte da estética da quebrada. Sério, na minha visão, a mini nogal, ela sim faz parte da estética da quebrada. Afinal de contas, a gente tem bustos e estátuas disparados por diversos lugares no Brasil. Então assim, sabe, a justificativa da IU de que... Não rola, sabe? A nogal ficar aqui, não sei, mano. Eu tô achando que a IU também tá querendo um mini, mas ela tá sendo meio mão de vaca, não quer comprar, tá ligado? Olha só, falando em IU, olha lá, olha lá, carinha de sapeca ainda por cima. Comentem aí, gente, assim, se fosse com vocês, o que vocês fariam pra devolver essa tolagem que ela fez com a nossa estátua? Galera, bom, eu não sei o que eu vou fazer com a IU ainda, mas eu tenho certeza que vocês vão dar sugestão de alguma coisa. E eu acho que ela tá construindo mais uma casa aqui na quebrada. Flagrem, olha a cara dela. Ela tá aprontando alguma, gente? Não é normal a IU tá com essa carinha feliz normalmente. Pera, pera, já tive uma ideia. Eu tive uma ideia! Vocês lembram que a IU tentou se passar por Enderman e me trollar enquanto eu construía? É hora de devolver? Vamos lá, corre! Tá, eu preciso pegar a terra e eu vou tomar uma poção lá da minha loja do Fusca Azul. Eu também não tô usando o Fusca Azul pro Fusca Azul, mano. Eu tô usando pra fazer outras trollagens. Vamos rápido, antes que ela termine a construção, gente. Ah, moleque! Ó, eu aqui, gente. Eu tô de bota só pra vocês me verem, tá? Mas eu vou pra lá sem nada, peladinho. Tá, quando a gente tá invisível, a gente não pode correr. Porque se a gente correr, vai soltar partículas do nosso pezinho. Então eu vou chegar lá na maciota. Então vamos lá, gente. Olha só. Eu sou um Enderman. E Endermans colocam blocos. Virar eu coloco. Eu tô olhando pra cima. Acho que ela percebeu! Não, ainda não. Ai, quase, mano. Mano, ela não vai notar, caraca. Ela tá muito concentrada. Ah, quer saber? Uma bacalhada. Ai, ai, ai! Ela viu! Ela vai me matar! Socorro! Não pode fazer isso aí, ô! Tá na fegrinha do Fusca Azul. Ai, ai, mano. A menina é violenta, cara. Ela vai me matar, gente. Ela tá me violenta! Socorro! Não! Deixa os bichos pegarem ela! Vai morrer! Ah, não! Valeu, Mob! Gente, vamos azar. Ela vai me matar. Aí o Esving ativa. Ah, quer saber? Eu vou de novo. E eu vou de armadura e elytra dessa vez. Tá, ela não tá aqui. Ah, ela tá aqui sim. Pronto, agora eu liguei. A mão lá do Super Enderman! Não, 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 não! Ai, ai! Ela tá me seguindo! Ah, ela tá aqui! Hora de ficar pelado! Pronto. Pronto, ela me perdeu, tá? Chega, chega! Gente, eu tô aqui. Eu tenho que buscar leite. Porque dura muito tempo essa poção. Tô com medo da Yumi pegar no meio do caminho. O mais legal, gente, é que assim, ela sabe que alguém tá trolando ela. Mas ela não sabe que sou eu, porque não aparece meu nick e tem mais gente online no servidor. Então passem no canal dela, sério, depois, pra ver o que ela vai falar a respeito. Se ela vai achar que fui eu, porque tem grande ciência dela achar que foi outra pessoa. É tipo, Pedro, você não é liguei lá, pô! Ó, vou pegar aqui leitinho. Beleza. Pronto. Vamos guardar um leitinho lá em casa, né? Porque esses negócios de ficar invisível, às vezes, é importante a gente ter um leite reserva. E vambora. É, galera, vocês estão vendo que morar aqui na Vila Várzea, ou melhor, ser uma irmã d'Arder, não é fácil. Além da gente trabalhar muito, construir, fazer projeto, a gente ainda tem que fugir dos nossos amiguinhos. Quando a gente trola eles. Principalmente quando são amiguinhos meio raivosos, sabe? E agora, quebrando o meu mini aqui. E depois de ter quebrado a careca da Nogal, eu descobri que a Yu, mano, ela mandou muito bem nessas carecas. Ela não simplesmente arrancou o cabelo, ela adicionou uma camada a mais de cabeça. Ela fez um serviço profissionalíssimo. Definitivamente não foi um trabalho de amador, galera. Foi uma pessoa que sabia muito bem o que estava fazendo. Mano, eu odeio arrumar coisas assim, sem quebrar tudo. Vocês lembram que eu falei que eu tinha preferência por derrubar tudo, em vez de ir arrumando aos pouquinhos, quando eu fui fazer a casa do Apu. Mano, eu estou quase derrubando a cabeça inteira do mini, fazendo zero aqui. Mano, eu estou com uma sensação de que eu estou fazendo o meu mini errado, cara. Eu estou muito inseguro com essa construção. Ó, está vendo porque eu prefiro derrubar tudo e fazer de novo? Está dando mais trabalho arrumar do que fazer um mini novo. Ai, que saco. Ah, me posiciona... Ai, não dá, né? Tem uma lanterna aqui. É, o relógio você não vai conseguir colocar o bloco. Últimos bloquinhos, gente. Aqui e aqui. Pronto, acho que eu terminei. Olha aí, galera. Nosso mini foi restaurado. A gente só precisa arranjar um lugar agora para fazer o mini da Nogal. Conto com o apoio de vocês para fazer as listinhas que eu pedi. E esse foi mais um dia nada normal aqui no Irmandade. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. É nóis e falou! Tchau! Ui! Tchau!